Isto começou dia 13, não começou dia 13, começou dia 8, há um quarto para a doida, sábado, sábado, dia 8, e este é uma vergonha, porque tem que ter vindo gente, tem gente ali em cima, a camada, tem gente ali em cima, cuidado, perto dos atentas, não sei como é que deixem aqui, não podem sair de casa, digam-me como é que esta gente faz? E nós não temos casa, não recebemos, não temos nada, o que é que vão fazer? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.